Querido Hermínio, nesse 28 de março de 2020, nesse dia ensolarado aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha planejado fazer um grande bandão em homenagem aos teus 85 anos. E esse bandão, a ideia dele era porque o bandão traz essa ideia, esse símbolo de tudo que você ensinou pra gente, na arte de juntar as pessoas e de fazer música. E infelizmente, pela quarentena, a festa teve que ser não cancelada, mas radiada, vamos fazer em breve. Mas a gente está passando por aqui e a turma toda vai mandar das suas casas, quarentenados, um beijo e a saudação pelo teu aniversário. Parabéns! Hermínio, querido, passando aqui pra te dar um beijo, feliz aniversário pra você. 85 anos, que maravilha, né? Com esse espírito de garoto, com essa vontade de ver as coisas acontecendo pro Brasil da gente, né? E olha só, eu vou falar de uma maneira bem egocêntrica, porque eu vou falar das coisas que aconteceram na minha vida. que tinha você do lado e tantas delas que você propiciou, né? Lá na década de 70, por exemplo, juntar Tia Amélia com os Carioquinhas. A ideia bonita, né? E depois, ao organizar aquela coisa, aquela história de tocar com Radamés, de tocar as músicas do Radamés, que poderia não ter dado em nada e ter ficado ali, que você organiza, faz e dá um nome, Camerata pro Carioca, leva pros palcos, homenageia Jacó. Né, meu poeta? Você é um criador, né? E aí cria, criou muita coisa bonita, abriu muito caminho, deu muita oportunidade às pessoas, tudo que vem fazendo tanta falta nesse cenário da música do Brasil, né? Que tanta gente boa fazendo as coisas e ninguém entendendo, ninguém tendo o olhar que você teve, né? O olhar de pegar a pessoa lá no seu canto, no cantinho que ela tava fazendo o negócio dela, ela saber que aquilo ali era genial e botar pra fazer disco, e botar pra tocar, e levar pra televisão. Isso faz muita falta. Uma hora as pessoas vão entender a falta que você tá fazendo, né? Você tá aí, ok, mas você não tá mais atuando como atuava, infelizmente, né? Passou-se pra outras mãos e essas mãos não tão sendo competentes, como você foi. Mas enfim, a gente veio falar das coisas bonitas que você fez, né? Já falei aqui dos carioquinhas, de juntar com a Tia Amélia, de dar aquela força e tal. Depois a Camerata Carioca, que você organizou, que deu o nome. E olha, Hermínio, um outro sonho nosso, que você participou, que você tava ali do lado, instigando, dando força, botando fermento, fazendo crescer, tá completando agora 20 anos a Escola Portátil de Música. Nossa, isso tem muito do seu espírito nisso. Você tem... Foi aquela pessoa que, enquanto não tinha nome, nada. Você que deu o nome, Escola Portátil de Música. Você colocando a gente pra pensar maior e tal, e como se a gente não pensasse. Todo mundo aqui sonhador, todo mundo pensando em coisas grandiosas. E você, ao invés de dizer assim, meninos, calma, não. Você dizia, meninos, vão em frente. Olha lá, tem mais coisa pra fazer. Essa escola tem que abranger um número maior de pessoas. A gente sempre foi essa pessoa, você, né? Incrível. E olha, tem uma notícia pra te dar. Metade da sua vida, mais ou menos, eu tava presente nela. E você, em mais de metade da minha. Então, a gente tem uma história bonita, e eu quero dizer que o que ficou desse tempo todo foi muito amor por você. Foi um querer bem muito grande, tá? A gente vai, de vez em quando, se estranhar, dar umas rosnadas e tal. Mas isso, Lulu, é assim mesmo. Mas eu amo muito você, tá? Tudo de bom pra você, meu querido. Ainda vamos comemorar esse aniversário no bandão. Assim que a gente estiver podendo sair de casa, né? Beijo, beijo, beijo gostoso, tá? Tudo de bom. Oi, Hermínio. Primeiramente, eu queria agradecer o seu carinho e os seus ensinamentos. A mim e a muita gente. Queria te desejar um dia lindo e que Deus te guie sempre. Desejo muita saúde pra você e felicidade. Um beijo grande. Salve, poeta. Tchau. Olha, meu irmão Quanta gente existe aí Espalhada pelo mundo sem saber Que o bom da vida quem dá é o amor E isso de existir passa a ter razão Oi, Hermínio Desses seus 85 aí 41 eu já estou fazendo parte Rapaz, é um orgulho enorme E quero te dar um abraço bem apertado Parabéns pelo seu aniversário Parabéns por tudo que você tem feito Motivo de realmente de muito orgulho Beijão, meu querido Saudamos o novo dia Que tu hoje comemoras Seja a casa onde moras A morada da alegria O refúgio da aventura Feliz aniversário Hermínio, querido Quero te agradecer Por tantos ensinamentos Pela sua dedicação à Escola Portátil de Música E dizer que eu nunca vou me esquecer Do dia que você escreveu Um papel que forra a mesa do bar Cosmopolita Que evento é vento Se a gente não atentar Para a importância do registro Então isso foi um ensinamento Que acompanhou a minha vida toda E eu sinto muita saudade de você E quero mandar para você Daqui um grande beijo E um abraço carinhoso por esse dia Bom dia, boa tarde, boa noite Deus esteja com você Deus esteja com você Não repare na modéstia Nessa casa de predeus Se cantarem o que nos resta O vazemos com prazer Portanto, Hermínio Feliz aniversário Beijão, querido Um abraço carinhoso Hermínio Parabéns, meu irmão Muita saúde Queria aproveitar o dia do teu aniversário Para te agradecer por tudo que você fez Pela música brasileira Em geral e por mim Na minha carreira Você foi uma pessoa fundamental Me ensinou a produzir discos Me prestigiou como arranjador Quando eu estava começando Me levando para fazer arranjo Com um monte de gente importante Me apresentou a grandes cantoras e cantores Elisete, Araci Me fez participar de trabalhos Com grandes compositores Enfim, você foi uma pessoa Fundamental na minha vida Um amigo querido Sempre E a gente te deseja Tudo de bom Que você cumpra mais 85 Nessa vida maravilhosa Grande abraço Oi Hermínio Tomás Rex aqui Coordenador do acervo da Casa do Choro Queria lhe desejar Um feliz aniversário Para os seus 85 anos Agradecer Pelo seu trabalho Incansável Pela música popular brasileira E por tudo que você fez Para a gente lá no acervo As doações Os quadros Os desenhos de Pixinguinha As partituras originais Os livros Muito obrigado por tudo E vida longa para você Salve Hermínio Parabéns pelo seu dia Muita saúde Muita paz Muita felicidade Que você merece Muito obrigado Por tudo Que você sempre fez Pela cultura brasileira Como articulador cultural Compositor Poeta Escritor Tive a grande alegria Grande honra De te conhecer Naquele trabalho Do arquivo geral da cidade Com a Lélia Coelho Frota Com a aula dos compositores Da Mangueira Carlos Cachaça Dona Neu Uma experiência inesquecível Depois a gente se reencontrou Em outras coisas Na escola portátil No trabalho sobre a Lisete Com a Áurea Martins A Laide Costa Só coisa boa E maravilhosa Então eu espero Que você tenha muita saúde E que a gente possa estar Em breve juntos Fazendo música Fazendo poesia Fazendo tudo que você gosta E merece Um beijo no coração Salve Hermínio Belo de Carvalho César Carrilho Na área Para te desejar Muitas felicidades Saúde Paz Tudo de melhor Sempre para você Meu amigo E muito obrigado Por todas as suas realizações Pela cultura brasileira Um grande beijo Para você Parabéns Parabéns Seu Hermínio Tudo de bom Muita paz Saúde Alegria Luz Tá bom É uma pena Não poder Te dar um abraço No dia de hoje Mas fica aqui Meu carinho Minha lembrança E meu agradecimento Por tudo que o senhor faz E fez Pela arte e cultura No Brasil Um beijo Grande Hermínio Meus parabéns 85 anos Muito bem vividos Em prol da cultura brasileira Em prol de ajudar os amigos Tá sempre pensando no coletivo Você ensinou muita coisa pra gente Que eu queria te agradecer De coração Devo muito a você Certamente Então Um abração No coração Tamo juntos Sempre Tá bom Beijos Salve Hermínio Parabéns Hoje é dia de festa Festa pelos seus 85 anos Festa pela festa que você faz Por todo lugar que você passa Festa da congregação Da amizade Da solidariedade Muita saúde Que venham mais 85 anos E Já passou de meio dia Como se isso fosse dificuldade Um bom terceiro Que não é Vou fazer um bem de aí Salve Lhe Tchau 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 Tchau